É o Elvis, minha vida Sente o que? Minha menina, tô tão envolvido Nos olhos escuros, no cabelo lindo Qual foi o feitiço que jogou em mim? Fiz daquele jeito e fiquei assim Foi, sentando gostoso, subindo com jeito Me pedindo tapa, puxando o cabelo Foi sempre escuro, foi só loucura Nossa transa foi absurda Eu gramei Nos teus olhos, no teu jeito, no teu corpo No teu beijo, tô sentando gostoso É tão gostoso É tão gostoso Eu gramei Nos teus olhos, no teu jeito, no teu corpo No teu beijo, tô sentando gostoso É tão gostoso E desse jeito eu fico louco Desse jeito eu te deixo louco Na cama a gente pega fogo Minha menina, tô tão envolvido Nos olhos escuros, no cabelo lindo Foi o feitiço que jogou em mim Fiz daquele jeito e fiquei assim Foi, sentando gostoso, subindo com jeito Me pedindo tapa pro chão no cabelo Foi sempre escura, foi só loucura Nossa transa foi absurda Eu gramei nos teus olhos No teu jeito, no teu corpo No teu beijo, tô sentando gostoso É tão gostoso É tão gostoso Eu gramei nos teus olhos No teu jeito, no teu corpo No teu beijo, tô sentando gostoso É tão gostoso É tão gostoso E desse jeito eu fico louco Louco, 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 louco Desse jeito eu te deixo louco Louco, 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 louco Na cama a gente pega o fogo Emão 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 O que é isso?